Você adora fazer leite de coco em casa, mas sente que o seu leite de coco caseiro fica super ralo e é difícil até usar nas receitas? Então cola comigo que eu vou te ensinar um truque sensacional para o seu leite de coco caseiro ficar mais grossinho. A goma xantana é um ingrediente mágico, é um pozinho mágico que espessa, estabiliza e homogeniza o seu leite de coco. Então depois de preparado o leite de coco, com o leite de coco frio ou morto, você vai adicionar a cada litro meia colherzinha de cacau de goma xantana e vai bater no liquidificador. A goma xantana vai agir ali no seu leite, vai evitar que ele se separe, vai deixar o leite grossinho, igual aquele que você comprava antes industrializado que era super grossinho. Pois é, a goma xantana vai dar aquele efeito e vai fazer com que ele não fique mais ralo como antes. Fica mais gostoso para tomar com café, se você gosta, ou puro, para fazer vitamina com abacate. Fica melhor para você usar também nas suas receitas. E olha, dá para congelar, porque congelado com a goma xantana, ele não talha. Então olha a goma xantana, vê se essa menina não é mágica. E tem receita no meu IGTV ensinando a fazer o leite de coco com coco ralado seco, desidratado, porque aqui no Chile, onde eu moro, é muito difícil achar coco fresco. Então eu criei um jeito de fazer o leite de coco com coco seco e com esse toque da goma xantana, tá bom? Corre lá no IGTV que o vídeo está lá para você aprender a fazer o leite também. Nos vemos na próxima sacada! Tchau! Beijo! Tchau!